Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, o meu nome é Wellison Arlen e hoje eu estou aqui no canal da Rocketseat para trazer para você 5 motivos para você estudar, para você aprender C Sharp. E antes de eu te mostrar os motivos que eu preparei aqui, não vai esquecer, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal da Rocketseat, ative as notificações, tem muito conteúdo legal que já está disponível, muito conteúdo que a gente vai publicar aqui, conteúdo lá para a plataforma, dicas de carreira e tudo mais, e eu não quero que você fique de fora, então se inscreva aqui no canal e ative as notificações, beleza? Então vamos começar aqui com os motivos que eu preparei e o primeiro motivo muito importante aqui que é a comunidade. E por que eu fiz questão de trazer como o primeiro motivo para te convencer e aprender e estudar C Sharp? Porque eu quero deixar bem claro, já de início, que você não vai se sentir sozinho, se sentir sozinha, aprendendo, estudando, trabalhando com C Sharp. A primeira versão de C Sharp, ela foi lançada em janeiro de 2002. De lá para cá, várias melhorias foram feitas, correções também, obviamente, e então ela se estabeleceu, se consolidou no mercado. A comunidade C Sharp, ela é muito grande e muito forte. Qualquer dúvida que você tiver, você vai dar uma pesquisada, você vai encontrar fóruns com gente ali respondendo, tirando as suas dúvidas, te ajudando, artigos sobre diferentes temas relacionados a C Sharp, tanto sobre como corrigir um problema que você pode estar encontrando, como também dando dicas ali de como melhorar, como programar melhor com C Sharp. Então a comunidade, ela é sim muito grande, muito consolidada, você não vai se sentir sozinho, sozinho aí, trabalhando com C Sharp. Outro ponto, um sub ponto que eu quero trazer aqui nessa parte também, nesse meu primeiro motivo aqui da minha lista, que é a documentação. A documentação da Microsoft, ela é muito boa. Olha aqui, na minha tela aqui, tem um exemplo aqui, onde a documentação vai explicar sobre finalizer, o que é um finalizer. Então tem algumas notas aqui, é um texto muito bem escrito aqui, com exemplos, olha que legal, com exemplos. Aqui à esquerda, você pode estar encontrando outros tópicos aqui, conceitos do C Sharp aqui, tutoriais, o que há de novo nas versões do C Sharp, C Sharp na versão 10 aqui, o que foi introduzido de novo. Na versão 13, o que foi introduzido de novo. Isso é muito importante você ler, eu pelo menos adoro ler a documentação aqui, me dá muito mais clareza. Aqui ó, guia de programação com C Sharp aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, peço perdão, acabei esquecendo. Então aqui ó, o que há de novo no C Sharp 13. Aqui, o guia de programação com C Sharp, olha, delegates, interfaces, string. Então você pode estar lendo sim a documentação. É uma documentação muito legal, muito completa. Em vários momentos, lendo aqui essas páginas, você vai se deparar com um link para um repositório no GitHub contendo exemplos, mais exemplos com o código funcionando para você baixar ali e executar na sua máquina. Então a comunidade, ela é muito forte, ela é muito grande e também a documentação da própria Microsoft. Para a C Sharp, ela é muito boa, vale a pena. Você não vai se decepcionar, beleza? Ponto 1, cheque, bora para o segundo ponto aqui. O segundo ponto, a segunda vantagem aqui, o segundo motivo que eu trouxe aqui na minha lista vai ser a orientação a objetos. C Sharp é uma linguagem completamente orientada a objetos. E o Elison, o que isso significa? Significa que tudo em C Sharp é um objeto. E isso é muito bom. Por quê? Primeiro, curva de aprendizado. É muito mais fácil você modelar um problema do mundo real e trazer isso para dentro de um objeto aqui, em C Sharp, no seu código. Então a curva de aprendizado é muito simples, é muito bom trabalhar com uma linguagem orientada a objetos. Temos ali os quatro pilares da orientação a objetos. A gente vai conseguir ali transformar, não somente transformar tudo em objeto, mas também você vai conseguir utilizar os conceitos de herança, polimorfismo, encapsulamento para trazer ali uma segurança, compartilhar, reutilizar código. Então, em uma linguagem orientada a objetos, o seu código fica bem mais estruturado e bem mais organizado de você aprender, de você construir e de você manter também. Então, por ser uma linguagem orientada a objetos, C Sharp, sim, é uma vantagem para você estar aí aprendendo. Beleza? Ponto número três aqui, a terceira razão que eu trouxe na minha lista, que é a versatilidade. E o Ellison, como assim versatilidade? Vamos, antes, só fazer um parênteses aqui para eu te explicar uma coisa muito importante, rapidinho. Temos C Sharp, que é a linguagem. C Sharp é a linguagem de programação. Só que no mercado você vai ver muito aí o termo .NET. .NET um número de versão, .NET alguma coisa. O que é esse tal de .NET, que é a relação de amor aqui que ele tem com C Sharp? C Sharp, como eu disse, é a linguagem de programação. .NET é um framework. Você não vai precisar reescrever, escrever, perdão, tudo do zero. O framework, o .NET, ele já tem para você várias classes, várias bibliotecas para você simplesmente utilizar. E, claro, utilizando aqui o conceito de herança, você pode estar, assim, fazendo herança aí com algumas classes para você estar customizando o comportamento de alguma coisa que você precisa, que você deseja. Então, de um lado, nós temos o C Sharp como a linguagem. E o .NET é um framework que vai utilizar o C Sharp ali, que ali dentro vai ter para você várias bibliotecas e classes para você não estar reescrevendo do zero ali a todo momento, a toda hora. Beleza? E por que eu quis explicar isso? Pelo simples fato de que, Wilson, eu quero com o C Sharp criar, então, uma API, porque eu sou dev back-end. Beleza, você vai estar utilizando ali uma das versões ali do .NET, utilizando o C Sharp, você cria a sua API ali para estar comunicando com outras plataformas ali, com front-end, enfim. Ah, Wilson, mas eu quero desenvolver aplicativos para Android, para iOS, para Mac, para Windows, sem problemas. Você também pode estar fazendo isso com o C Sharp. Você vai utilizar .NET, MAUI, e aí você vai sim poder criar os seus aplicativos lá para Android, para iOS, Windows ou Mac nesse momento. Espero que eles também vão aumentando aí outros tipos de dispositivos com o passar do tempo. Ah, Wilson, não quero criar API, não quero criar aplicativo aqui. Eu quero criar um site para eu abrir o meu navegador. Tudo bem, você pode fazer isso com o C Sharp também. Você vai usar Blazor. E aí, com o Blazor, você vai utilizar C Sharp para estar criando os seus sites ali. Wilson, e se eu quiser virar um desenvolvedor de games? Tudo bem, temos Unity para isso aí, também utilizando C Sharp. Então, veja, aprendendo, dominando uma linguagem, olha a variedade de oportunidades de caminhos diferentes que você pode estar seguindo. Você pode ser um dev, back-end, você pode estar criando aplicativos, jogos. Então, isso é muito bom. Isso é muito importante. Você domina uma linguagem e aí você vai aprendendo coisas específicas do back-end, coisas específicas ali de um jogo, se você quiser criar, coisas específicas de um aplicativo para Android, para iOS, mas a sua curva de aprendizado, você não vai ter dificuldade. O básico você já sabe. E digo mais, tem uma coisa muito importante nisso aqui tudo. A partir do momento que você domina ali os princípios da linguagem, você começa a criar produtos em diferentes caminhos ali, muito melhores. Por quê? Você tem ali um jogo, por exemplo, você não vai simplesmente decorar um código. Você sabe por que o C Sharp fazendo daquela forma vai funcionar. Você consegue otimizar os seus produtos ali, os seus softwares que você quiser, porque você já tem o conhecimento. Então, isso é muito importante. E rapidamente, aqui ainda dentro desse tópico, então olhada nesse exemplo que eu trouxe aqui de um projeto pessoal que eu estou trabalhando. Como tudo é C Sharp, olha ali, na mesma solution, ou seja, no mesmo repositório lá do GitHub, eu tenho o código, eu consigo compartilhar ali o código do back-end, na mesma solution, eu tenho um aplicativo para Android e para iOS ali, dentro da mesma solution, e está vendo essa pastinha chamada shared aí? Dentro dela tem dois projetos. Olha que legal. Tudo é C Sharp, tudo é .NET, eu consigo ter esses dois projetos sendo reutilizados. Isso significa que eu escrevo um código ali, que pode ser compartilhado, obviamente, dentro desses projetinhos. E aí, tanto o meu aplicativo quanto a minha API pode utilizar. Então, veja, a partir do momento que você aprende a linguagem e você vai dominando os outros frameworks, você tem apenas uma solution ali, todo o seu código, toda a sua stack, Microsoft, a sua stack ali, C Sharp, e você consegue reutilizar código de diferentes projetos. O Ellison, você mostrou aí um aplicativo, e se eu tivesse, por exemplo, um site lá em Blazor? Sem problemas, o conceito é o mesmo, então é apenas uma solution. Você tem todos os seus projetos ali indiferentes, você vai ser um back-end, você vai ser um aplicativo, um site, tudo é .NET, tudo pode ficar na mesma solution. Vamos agora para o quarto ponto aqui da minha lista, que são os Nougat Packages. Primeiro, rapidamente, o que é isso? Nougat Package é um gerenciador de pacotes. Isso significa que, se você não estiver fazendo uma coisa muito, mas muito específica, você vai encontrar pacotes aí para você colocar lá no seu projeto, fazer um download e referenciar no seu projeto, para você fazer o uso dele. Por exemplo, vamos imaginar que você quer gerar ali um arquivo Excel, Excel ou um PDF, já tem biblioteca, já tem pacotes Nougats para isso. Você só precisa fazer o download, referenciar lá no seu projeto, é muito simples, e configurar. Que tipo de configuração? Estilizar a forma que você quer o seu PDF, passar os dados, e ele te devolve o arquivo PDF já pronto, preparado, você já libera lá para o front-end para fazer o download. Então, é muito simples. E, como eu disse, como a comunidade é grande, tem uma variedade de bibliotecas, uma variedade de pacotes, já disponíveis para você estar utilizando. Você não precisa estar reinventando a roda. imagina a dificuldade que não deve ser a gente ter que gerar um PDF do zero, escrever todo o código. Não precisa. Utilize essas bibliotecas aí. E aqui está na tela para você uma das bibliotecas que eu utilizo lá no curso, lá na trilha de C Sharp da plataforma da Rocketseat. Vou deixar o link em algum lugar aqui para você. Então, lá no curso, eu ensino como utilizar essas bibliotecas, explico tudo no detalhezinho, a gente tem um módulo que a gente trabalha ali para estar entendendo os pacotes Nuggets a fundo e também para gerar esse relatório que eu estou colocando na tela para você. Então, lá na trilha, lá na plataforma da Rocketseat, tem um curso comigo que eu te ensino tudo certinho, beleza? Então, só recapitulando aqui, já tem uma variedade de bibliotecas que você instala, que você referencia no seu projeto e é só utilizar. E agora, o quinto e último ponto desse vídeo, que é o mercado de trabalho. Obviamente, não adianta eu mostrar para você todas essas vantagens de aprender C Sharp se não tem vagas. Isso não acontece com C Sharp. Se você pesquisar aí no seu LinkedIn, você vai encontrar uma variedade de vagas disponíveis aí no mercado de trabalho. Eu mesmo, eu moro fora do Brasil, graças a C Sharp, graças a .NET. Então, sim, o mercado tem muita vaga para C Sharp, porque, como eu disse, é uma linguagem orientada a objetos, é uma linguagem que já está consolidada no mercado e a partir do momento que uma empresa cria ali um aplicativo, um back-end, uma API, que seja em uma versão do .NET, do C Sharp, fazer a migração, fazer ali o upgrade das versões, é muito simples. Então, não é uma vantagem para uma empresa ficar trocando a lei de linguagem a todo momento, já que é simples e sempre está havendo melhorias nas próximas versões do .NET. Então, sim, tem muita vaga de .NET, o mercado está muito aquecido, você pode estar estudando e aprendendo aí, dando o seu melhor, que você vai encontrar uma vaga bem bacana, sim, beleza? Eu trouxe esses cinco pontos aqui, na minha opinião, na minha visão do mercado, da experiência que eu tenho, eu trabalho com o C Sharp desde 2013, então eu trouxe cinco pontos aqui que, na minha opinião, são muito importantes. Esqueci de algum? Deixa aqui nos comentários, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai olhar, a gente vai responder todo mundo, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau, fui!